A menina que pediu já tá ali, ó Foi isso que pediu, né? Especialmente pra você, meu meu hoje Bora cantar? Bora É, agora está sem tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai voltar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrume minha mal e tô caindo Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mal é falsa, amor E agora vê se a prenda dá valor Matar a sede de fazer amor A mal é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Matar a sede de fazer amor Agora está sem tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Eu tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo A mal é falsa, amor A mal é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Matar a sede de fazer amor A mal é falsa, amor A mal é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Matar a sede de fazer amor A mal é falsa, amor Igual do choro, embora eu não vou Matar a sede de fazer amor A mal é falsa, amor E a mal é falsa, amor E a mal é falsa, amor Matar a sede de fazer amor Matar a sede de fazer amor Que sabe, canta No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma forção foi me chamando Na verdade eu já não me controla mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Atraveço a Deus, vou me entregar a você Sei que hoje sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje sou completamente seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava, eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, uma força, uma força, um amor Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais, tarde demais O que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira E agradeço a Deus Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que hoje Sei que hoje sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é meu O meu amor é seu Você que hoje sou completamente seu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje sou completamente seu Seu amor é meu Meu amor é seu Seu amor é meu Meu amor é seu A todas as mães, mais uma vez Um parabéns pelo dia Um beijo no coração de todo mundo A gente vai tocar, mas vamos aqui a saideira, viu gente Vai ter que fazer um chá pra pouco daqui a pouquinho A galera já tá no camarim fazer aquele sujouço maravilhoso pra vocês Pra encerrar com chave de ouro, beleza? Agradecer a direção, agradecer a Lucela pelo convite, pelo espaço Eu quero saber se tem mãe aqui pra cantar comigo uma música No coro, no coro A capela, daquele jeitinho, viu? No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão em meus cabelos Foram em meus olhos Começou a falar Por onde você for eu sigo Com meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Do meu motivo de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce Eu bem queria continuar ali E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar A minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Que a da pedra que eu Iria pôr no pé E o sempre Sempre é uma adulta Ela me disse assim Canta aí, vai E o si Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira a paz Não nem me quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis me contrariar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar E o olhar de minha mãe na porta Eu deixei chorando a minha abençoar Não vou virar a página O certo é a sua Não venha me dizer de ainda tarde Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Pra queimar Não adianta nem E você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave em copia E vai querer entrar E vai querer entrar Não adianta nem tentar Não é derrotar Mas você sabe onde mora Eu sei que você tem a chave em copia E vai querer entrar E vai querer entrar E vai querer virar Vê se vai lá Vê se vai voltar Não quero sentir saudade Nem vontade de nem vontade de ligar Ah, se eu ligar eu vou querer te ver Se eu te ver eu vou querer voltar Se eu voltar sei que vai resolver Eu sei que você tem a chave em copia E vai querer entrar E vai querer entrar E vai querer entrar Vê se vai lá Vê se vai voltar Meu orgulho caiu quando subiu o álcool Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá faltando um montão E arrastar O chique no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar Acordando a saudade Com querosene Quem sabe o que é do barco? Tô beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não mora Eu tô largando as traças Valdir do sentimento Que nunca se acaba Com querosene Quem sabe o que é do barco? Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Eu tô largando as traças Valdir do sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar um pouco Vão das ruínas Meu orgulho caiu quando sumiu alto Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá, 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 tá No montão Me arrastar O estipo e no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não percebe De novo eu fechando esse bar Tô afogando a saudade No querosene Tô beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não mora Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Tô beijando esse copo Abraçando a garrafa Solidão é companheira Nesse risco a faca Enquanto você não mora Eu tô largando as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Na falta de você Bebida não ameniza Na falta de você Bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo Com gasolina Eu te beijei novinha Pode... Te conquistei novinha Não vinha Ô patrão Beleza, é nóis Passando Tá no meio Vamos subir a chão A gente se acaba de volta Uma cada pouco roqueira Quando a minha vida Pudenceira nem perada Mas eu não vivo sem você Mas eu não vivo sem você E você não me vizinho A dama Eu sou Eu a papel Ela perdoa Ela perdoa Pega todo mundo Essa história Ela é a dama Eu sou o vagabundo Pudenceira nem perda A gente se acaba de volta A gente se acaba de volta Eu devo tapa na cara Eu que apanho ela chora Se coloco no DR Com a minha vida Eu não vivo sem você E você não me vizinho Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Seve Boa Seja bem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau O mundo da volta se rola aí por cima Tava no fim da vida Que não me ligou Me deixou sofrer A batu de amor Penotequina, emoção de virante Repara, repara, mistura, mistura Vindo, vindo, virou, virou E não me ligou Me deixou sofrer A batu de amor O menino pra ela E não me ligou Me deixou sofrer Pedindo de novo pra cantar oi Vamos cantar oi pra galera Pra nós encerrar, viu gente A saideira A saideira já Na verdade é a saideira agora Que vai ter chapacuco daqui a pouquinho Já tá aí, a galera tá no palco Belezinha Depois eu desço aí Depois eu desço aí Fica tranquilo, beleza? Vamos fazer oi pra galera Encerrar com chave de um Pra todas as mães presente Tá certo? Vambora Queria dizer pra galera Que minhas redes sociais Rane Santos Mistura Top No Facebook No Instagram também Essa é a galera que curtiu E Rane Mistura Top Também a fanpage No Facebook É só a galera acessar Rane Santos Mistura Top No Facebook Que é Instagram É só a galera acessar E que é nóis, tá bom? Beleza? Bora! Obrigado, gente! A saideira! Obrigado, viu? Vamos, sim, mano! Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Como é que eu vou adorar esse amor Que tem que me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca E não poder te deixar lá E se um dia você me chamar Pra conhecer lá de baixo de uma árvore E me contar com esse... Alô, Marcone! Obrigado, Maral! Olá, Marcone! Obrigado, Maral! Olá, Marcone! É esse dia aí Justamente esse dia E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Puxa! Puxa! E se um dia você me chamar Pra conhecer lá de baixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Valeu, 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 valeu Obrigado, gente Beijo no coração aqui no mundo Ótima semana Que nos ilumina cada um de vocês Obrigado, direção do ZF Obrigado Obrigado O DJ Moral aqui Esse cara que a gente boa demais, hein Pelo abraço Valeu, gente Um beijo pro coração das mães Viu? Valeu Tony Santos Cadê os aplausos? E hoje é o aniversário da Mônica Feliz dia das mães Mônica, parabéns pra você Muitas felicidades E daqui a pouco tem mais Agora você fica com o som dele Anderson Solta o som Aí É Dedê e Kevinho É o Brota Kevin e Dedê DJ e D É nóis, Kevinho Esquece Olha só Amo demais essa vida Mas sou tendo que me superar O problema é que as gata piram Desse meu jeito louco de amar Só falou que elas querem ouvir Tô com várias namoradas Elas pensaram que é vim Mas dias que não voltam pra casa Pega receita, fio Minha fama de faz gostoso Aumentou meus contatinhos Já faz tempo que eu não durmo sozinho Cada dia da semana tem uma pra dar carinho Já faz tempo que eu não durmo sozinho